Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo aqui esse vídeo Quer comprar esse Fiatzinho aqui, que está aqui na minha retaguarda Assista o vídeo, pra tu saber de quanto é que está, bom dia De quanto é que está o preço desse carro e quais são as opções, tá certo? Segue o vídeo aí Pessoal, esse é o vídeo aqui desse Fiat 2013 Fiat 2013, 1.0 A opção dele é ar-condicionado, é só o que ela tem de opção E a pedida do carro é 26 mil reais É a pedida, gente, você vai colocar o seu preço, entendeu? Aí você pode ligar pro 81, que é o DDD O 9, que é por sua conta 93907601, tá? É um Fiat Way Ele abriu aqui o capu aqui, pra nós dar uma olhadinha aqui no motor Tá certo? Ali está o step, também está em um bom estado, está novo o step O motor também está muito bem enxuto Vamos ver aqui desse outro ângulo aqui, ó Como é que está esse carro, olha Bem bonito, bem gelado É um Economy Olha Um Economy Melho ele, olha Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Como é que ele é? Aqui, ó, por dentro dele aqui, ó Olha Tá vendo? Aí vamos ver aqui, ó Tá vendo, gente? Tá vendo? Aí vem aqui, ó Tem um porta-luva, né? Tá direitinho aqui Você gostou desse Fiat? É? Você liga pro rapaz que o telefone de contato Que aparece na tela Pra ver se vocês fecharem negócio Se vocês fecharem negócio, vocês É... Ambos vão ganhar, não é? Vamos ali fazer mais uma imagem de um carro E já voltaremos Ô, pessoal Você está atrás de um Ford Ka Branco Quatro portas Zelado Novo Aqui no feirão também você encontra Tá? Esse Ford Ka Ele é um SE 2016 1.0 Completo O rapaz pede nele aqui, pessoal 38 mil reais, tá? E ele está com 89.100 km rodado Telefone de contato 81 O 9 que é por sua conta 7320 30 30 40 E 8 Falar com o nosso amigo Wellington, tá? É o proprietário aqui desse carro O pneu está em bom estado Tem esse lindo jogo de calota Que vocês estão vendo também Aí nós vamos ver aqui Desse outro ângulo aqui, ó Né? De... De baixo para cima Que o carro está em perfeita condição Olha O Ford Ka Vamos ver aqui desse outro ângulo aqui, ó Que você possa ver que o carro está com boas condições, tá? Um bom estado De conservação Ele é da cidade de Toritama, tá? É o irmão da igreja também Junto comigo, né? Eu conheço ele São os irmãos da igreja Olha Os bancos bem inteirinho Bem bonitinho Os bancos de trás também Está bem bonitinho Como vocês estão vendo Aqui é o painel do carro, né gente? Que vocês podem ver Aí é bag, né? Tudo direitinho, né gente? E... Fica devendo quilometragem, né? Ah, mas eu falei É quilometragem, né? Eu já falei Então tá aí O carrinho é bem bonitinho, tá vendo? O painel é bem bonito Se você gostou Ligue para o rapaz pelo preço, né? Pelo telefone, né? Você vai ligar pelo preço que eu falei E vai ligar pelo telefone de contato Que eu falei também Aí vocês entram em acordo Se vocês entram em acordo É bom que vocês não precisam ter atravessador O carro está mais em conta, né? E a placa já é Mercosul Vamos ali fazer mais ou menos Mais de um carro E já voltaremos Ô pessoal Vocês gostam de ver muito Fiat, né? Vocês dizem que isso é um carro bom Um carro que É bom de mecânica E é um carro que não se quebra facilmente Então esse Fiat aqui Que eu estou mostrando a vocês Ele é um 2010, tá? Esse Fiat é um 2010 Ele tem A trava e alarme, tá? Ele tem a trava e alarme 1.0, né? E o rapaz pede nele aqui 19 mil reais Tá, gente? 19 mil reais Vamos olhar aqui, ó O motor do carro Um carro bonito Um motor arrumado Limpinho Pneu de estepe também Está muito bom Aí vamos ver aqui Esse desse outro ângulo aqui, ó Eu dou vários espaços Para que você possa ver o carro todinho Para ver como é que ele está, tá bom? Olha Os pneus estão meia vida, gente Estão meia vida Deixa eu mostrar para vocês aqui De De baixo para cima, olha Está vendo? É um Millefari Economy Olha Millefari Economy Estou vendo aqui Dá uma olhadinha aqui Por dentro do carro Para vocês poder ver também Como é que está o estado de carro por dentro Aqui é a porta Os bancos aqui, ó Tem só esse rasgãozinho aqui, ó É só mandar cobrir, né? Ou costurar Olha Os bancos de trás Não tem encosto para a cabeça Ali já tem um sonzinho Para você poder ouvir a música Está certo, gente? Olha É um carro popular, gente É o carro do brasileiro, né? É o carro do brasileiro É E o Fiat Não é, gente? Vamos vir para cá de novo, ó Certo? Carro lindo e maravilhoso Vamos ali Vem mais uns preços de um carro, tá? E Tá O telefone de contato, né? O telefone de contato é o 9809-8308 Tá bom? Esse telefone aqui desse carro Desse Fiat Também vai servir para essa estrada Tá bom, gente? Telefone de contato, né? 9809-8308 Falar com o nosso amigo Tiago Essa estrada É uma estrada simples, né? Não é cabine dupla Essa estrada Ela é uma 2015, tá? Estrada 2015 Completa 1.4 Ele pede nela aqui 49 mil reais, tá? Mas você sabe que é a pedida, gente Sempre vai ter uma caída, tá certo? Olha Placa Mercosul Você já não vai se preocupar Em trocar O seu carro, né? A placa do seu carro Porque já é Mercosul Já vai economizar aí 280 reais, né? Vamos ver aqui esse carro Aqui, ó Esse outro lado Olha 1.4 Volclin Aqui, ó Capota Marítima Novinha Tá nova Tá certo? 1.4 Capota Marítima Nova Tá bom? Olha Vamos ver ela aqui por dentro Pra nós terem uma noção De como ela é por dentro, né? Aqui é o vidro elétrico, né? Ele não tem vidro, né, gente? Ele não tem vidro Não tem vidro elétrico Tá certo? Olha Os bancos aqui Da frente, né? Vocês estão vendo Painelzinho Central multimídia Tá bonito, né? Painel não é central multimídia não Painel do carro, tá bom? Olha Carro muito bonito Você gostou desse carro, hein, pessoal? Ligue pro telefone de contato Acabei de passar aí No começo do vidro, tá bom? Vamos ali fazer mais uma filmagem de um carro E já voltaremos Pessoal Nós encontramos aqui Esse lindo Fiat 2013 E 2013 Quatro pneus novos Que ele colocou a semana passada Nesse Fiat 2013 A opção dele é só ar-condicionado Tá, pessoal? E ele pede aqui 25.500 Mas Pode passar, moça? Você sabe que é a pedida 25.500 Você pode ligar pra ele Colocar o seu valor Se vocês entrarem em um acordo Vocês fecham o negócio Vou mostrar ali O telefone de contato do proprietário Pra vocês, tá certo? Olha Quatro portas Placazinha dele é da cidade de pesqueira Aqui, ó Desse outro ângulo aqui O Fiat Tá certo? Aqui vem o telefone de contato O DDD É o 879 E o telefone de contato Desse carro, né? Telefone de contato, né? Do dono desse carro, né, gente? Olha Um economy Melefari economy Telefone de contato Dá uma olhadinha aqui Por dentro do carro Pra vocês possam ver, ó Porta dentro do carro Bem bonitinho Como vocês estão vendo aqui Os bancos aqui da frente também, ó Está bonitão Bem limpinho Bem gelado Os bancos também De trás Tem aquele sonzinho ali Pra você poder ver sua música Já vem um sonzinho aqui Aqui tá o painel aqui do carro, né? E tá com quantos querem rodado? Quantos querem rodado? Aí tá com 94 mil quilômetros rodado 94 mil quilômetros rodado É o quilometragem que tem esse carro, tá? Gostava que você se inscreva no meu outro canal lá Bacana investimento Bacana motovlog E bacana curioso Compartilhar, dar o like Pra que as pessoas venham, pessoal Se inscreva no meu canal Não custa nada Tem esse nome mais vermelhinho Inscreva-se Aperte nele Pra você poder É Ter Um Um bom Carro, né? Ter um Um bom Canal no YouTube Tá bom? Valeu pessoal Muito obrigado E fui Exato